Nossa equipe registrou esse acidente logo na primeira hora desta manhã, próximo das oito horas. O motociclista acabou caindo com a moto que conduzia na PRC 280 em Pato Branco. A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento pelo corpo de bombeiros. Não se tem informações do que poderia ter causado este acidente.